Vamos lá, o advogado hoje, professor Júlio, quero começar a advogar, quero iniciar na advocacia, o que eu preciso saber? O básico do básico para advogar na área cível. A área cível, o Código Civil, tem vários segmentos, segmentos diferentes. Nós temos o Direito Médico, um ramo inovador, tem até pós-graduação em Direito Médico, uma pós bem interessante, bem prática. Tem Direito Imobiliário, que é Direito Civil, Direito das Associações, Direito de Família, Direito Contratual. Nós temos vários segmentos no Direito Civil. O Direito Civil é muito amplo, ele é completo. Então nós temos vários ramos dentro do Direito Civil, que você pode especializar. É importante você escolher os ramos que você simpatiza, que você gosta de estudar, para que você possa advogar com qualidade o Direito Civil. Dá para atuar em todas as áreas do Direito Civil? Dá. Dá porque é o mesmo Código. Eu sempre falo da dificuldade em atuar em outras áreas que tenham códigos diferentes. Atuar na área trabalhista tem a CLT, é um código diferente, exige mais isso tudo. Atuar no Previdenciário tem várias normativas diferentes. Direito Penal tem o Código Penal, o Código Processo Penal. Então são ramos que você tem que estudar outros códigos processuais e códigos materiais. Isso exige mais de você, você precisa de mais tempo, é difícil. Então quando você opta em atuar em várias áreas, mas no mesmo código, fica mais fácil. A chance de você errar é menor. Dá para você ser especialista em Direito Civil atuando em várias áreas. Eu trago para você aqui as formas de honorários. Na advocacia, nós temos pelo menos cinco honorários que nós precisamos saber. O primeiro honorário é o chamado honorário arbitrado judicialmente. É aquele honorário que você atua como um advogado em parceria com a UB, em parceria com a Defensoria Pública. E esses honorários são arbitrados judicialmente. O judiciário vai arbitrar através de uma tabela, juntamente com a Defensoria Pública. E você vai receber esses honorários após a certidão em transjulgado. Normalmente você vai na UB, dá entrada para a UB, dá entrada para fazer o requerimento da Defensoria Pública para pagar você. Então são os honorários arbitrados judicialmente. Quando eu falo do segundo honorário que nós temos, e honorário muito importante, é o convencionado. Honorário convencionado. Convencionado, pactuado, honorário consensual. É aquele honorário que você vai combinar com o seu cliente. A forma de pagamento, dez vezes, cinco vezes, três vezes, você vai combinar com o seu cliente. Ah, mas a UB fala em três vezes. Isso não existe na prática, a gente sabe que não. Então você, de fato, o honorário pactuado vai combinar com o seu cliente. Terceiro honorário que você precisa saber. É o honorário pró-bono. O pró-bono é uma advocacia gratuita. Você está fazendo para ajudar alguém. Não posso ter vínculo com o partido político, religião. A pró-bono tem um objetivo único de ajudar. Pró-bono, isso é permitido. Em alguns casos você pode atuar pró-bono. Você não pode viver atuando pró-bono, porque senão você não vai pagar suas contas. Quarto honorário, que eu gosto sempre de apresentar e falar. Honorários sucumenciais. Só o advogado recebe sucumência quando ganha a ação. Quando não tem justa gratuita. Ele recebe a sucumência. Honorários sucumenciais. Poderá chegar, segundo o Código de Processo Civil, até 20% do valor da causa. 20% de sucumência. Honorários sucumenciais. O advogado que ganha, o advogado, a advogada, recebe esses honorários. Quinto honorário, que é importante você saber. Cota LITs. É permitida na advocacia? Sim, os honorários Cota LITs. Ou seja, são os honorários que você atua numa participação. 30%, 49%. Você só não pode ganhar mais com o seu cliente. Mas você pode dividir o ganho com o seu cliente. Até 49%. 51% do seu cliente. Esses honorários é permitido pela OB. É chamado de honorários Cota LITs. Ou de cláusula Cota LITs. Então nós temos, em média, esses cinco honorários. Lembrando que existe ainda a cobrança parcelada. Existe ainda a cobrança por êxito. Que é muito comum na trabalhista. É muito comum no previdenciário. Isso tem que ser estipulado. Tem que ser conversado. Quando nós falamos aqui, o advogado, ele pode, de fato, usufruir. A doutora mandou que o áudio está baixo aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Sempre dos honorários. Isso é legal. Não tem nada de ilegal. Os honorários... Deixa eu ver o que aconteceu. Melhorou, doutora? Vê se o som está melhor. Espero que o som esteja melhor aqui. Vamos ver. Vamos lá. Voltou. Agora parece que voltou ao normal. Os honorários, quando eu falo de honorários, eles devem ser estipulados no contrato de honorários. Nesse contrato de honorários. Esses honorários, o que você combinou com o seu cliente, deve sim aparecer nos honorários de advocatício dentro desse contrato. É muito importante que isso aconteça. Conhecendo isso, você já tem aí meios de cobrar honorários. Técnicas de gestão do escritório. E aí sim... A Gisele está falando que o áudio está baixo. Vou confirmar aqui com o pessoal da produção. Tá bom, Gisele? Muito obrigado por avisar. Quando nós falamos de honorários de advocatício, então nós temos esses cinco honorários que devem ser apresentados dentro do contrato de honorários. O advogado, para atuar, ele tem que ter uma procuração, a procuração à judícia. Essa procuração à judícia é a procuração que o advogado vai utilizar para que ele possa trabalhar, para que ele possa exercer a sua função de advogado ou advogada. A procuração à judícia é obrigatória, com poderes específicos, para transacionar, fazer acordo, para fazer a educação compulsória extrajudicial, eu preciso da descrição do imóvel. Então eu preciso, sim, para poder atuar da procuração à judícia. Mais um detalhe que eu quero falar para você. O subestabelecimento, chamado subs, né? O subestabelecimento eu posso conferir os poderes que foram otorgados a mim, a outro advogado, a outra advogada. Sem reserva de poderes, eu estou transferindo o processo. Com reserva de poderes, eu estou permitindo que aquele advogado, aquela advogada, exerça uma diligência, uma audiência, uma prestação de serviço só naquele ato, tá? Então o subestabelecimento existe com reserva de poderes e sem reserva de poderes. Cuidado! No horário de advocatício, existe a tabela da OB, cada estado tem a sua tabela da OB, essa tabela deverá ser respeitada. Quando eu cobro um valor inferior à tabela da OB, é uma infração ética. Então muita atenção em relação a isso. A tabela não é nacional, a tabela é estadual, ela é proferida pela seccional, estadual. Então fique muito atento em relação a isso. Para atuar no direito civil, eu preciso conhecer os procedimentos. E nós temos três procedimentos importantes que nós devemos conhecer na advocacia, em direito civil. O procedimento comum, que é o mais utilizado, é o mais utilizado. O procedimento de execução, que é utilizado quando nós temos um título executivo extrajudicial, ou um título executivo judicial. E temos o terceiro procedimento, que é o procedimento especial. São ações previstas no Código de Processo Civil, que possuem esse procedimento especial. E também, além dessas ações que possuem esse procedimento especial, nós temos várias leis esparsas, que tratam de ações específicas. O Juizado Especial Civil, para o que pareça, é um procedimento especial. Então é uma atuação no procedimento especial. Então também é um ponto importante. Quando nós falamos do início da advocacia, nós vamos desenvolver as peças. Inicial, contestação e recursos. Vamos começar a falar da petição inicial do futuro, da atualidade. No passado, o processo era físico. Então era muito utilizado, sim, a escrita, aquela escrita pesada, cansativa. Hoje o processo é digital. Então é importante que o advogado ou a advogada trabalhe com imagens, fotos, reportagens, pesquisas, dentro da sua peça. Sem virar o gibi, com muito cuidado. Existe um projeto também chamado PET10. A petição não deverá ultrapassar 10 laudas, 10 folhas. Claro que depende de cada caso, tem casos que não dá, mas seria, sim, interessante você tentar diminuir o número, a quantidade de páginas e laudas, para fazer uma peça com características importantes e para que o judiciário tenha mais facilidade em fazer a leitura. Muito importante nessa inicial respeitar o artigo 319 do Código de Processo Civil, todos os requisitos, endereçamento, qualificação, fato, fundamento e pedido, protesto por provas, não podemos esquecer, valor da causa, o pedido de citação, tudo isso é muito importante e necessário para que a gente consiga sucesso na demanda. Quando nós falamos de petição inicial, gente, trago uma dica para vocês aqui, uma dica muito importante, que muitas vezes a gente demora para pegar e faz toda a diferença na advocacia. Eu oriento você, advogado ou advogada, trabalhar com preliminares na sua petição inicial. Preliminar seria a justa gratuita, prioridade processual, antecipação da perícia, uma verbação premonitória, uma tutela antecipada, uma medida cautelar, tudo isso eu vou trabalhar em preliminar, antes dos fatos, a peça fica mais bonita, mais organizada, a leitura fica realmente conexa com o texto, não fica cansativo. Dos fatos, cuidado com os fatos, não entrar em questões emocionais, é muito importante que a petição tenha sim uma conexão com a ação, mas eu não posso levar para o lado emocional, simplesmente emocional, eu tenho que levar para o lado jurídico, então muito cuidado com os fatos, com o exagero. O direito, sempre fundamentar muito bem as peças, e aí eu ensino nossos alunos, comece com fundamentos constitucionais, súmulas, leis esparsas, código civil, código de processo civil, isso é muito importante para uma fundamentação completa, não fica em cima do muro, tem que fundamentar. No pedido, cuidado com o pedido, será que é um pedido determinado, alternativo, subsidiário? Fique atento ao seu pedido, não esqueça de pedir a procedência da ação, a citação, protesto de provas, valor da causa, cuidado, nós temos o artigo 292 do Código de Processo Civil, que vai tratar do valor da causa, não é nós que vamos escolher o valor da causa, mas sim a ação, existe de fato uma determinação legal. Ações de direito imobiliário, o valor do imóvel, o valor venal, ações do direito do consumidor, o valor do objeto, eu preciso tomar muito cuidado com isso. Ações de locatícia, 12 vezes o valor do aluguel, ações de alimentos, 12 vezes o valor pretendido, então muita atenção em relação a isso. É importante na sua inicial trabalhar com teses recursais, como requerer o agendamento de uma audiência de instrução e julgamento, sob pena de cerçamento e defesa, pensando já no recurso de apelação. Importante trabalhar com teses para você pré-questionar e poder amanhã ou depois utilizar sim os recursos especiais, recurso especial, recurso extraordinário, então muita atenção em relação a isso. A defesa é a contestação, é muito importante trabalhar também com a preliminar, onde você que requer a extinção sem resolução do mérito, a preliminar com resolução do mérito e depois trabalhar no mérito da defesa, impugnando todos os fatos, não deixar nenhum para lá, isso é muito importante. Nos recursos, sempre respeitar os requisitos de cada recurso, pedir a justiça gratuita ou recolher a taxa recursal. Muita atenção ao prazo, eu posso protocolar um recurso antes da publicação, mas não após o fim do prazo. A contagem de prazo, dias úteis e dias corridos, hoje nós falamos em dias úteis e não mais corridos, então muita atenção em relação a isso para que a gente possa ter sucesso na demanda. Quando nós falamos aqui de provas, no novo CPC, nós precisamos conhecer a prova. Para que possamos ter sucesso, exercer uma advocacia de alta performance, nós precisamos dominar as provas. E nós temos pelo menos duas provas que nós devemos conhecer. E enxergar isso fica mais fácil explicar para o nosso cliente. Nós temos as provas orais de um lado e as provas documentais do outro. Prova oral, eu sempre falo que ela é apresentada na audiência de instrução e julgamento. Testemunhas e depoimento pessoal das partes. Quando eu falo de provas documentais, eu tenho quatro provas documentais. Documental em sentido estrito, que é papel, uma folha de papel, um documento, um crachá. Eu tenho a documental pericial, é uma prova documental. Eu tenho a terceira prova, que é a ata notarial, a grande novidade, é uma prova documental importante. Então nós temos pelo menos quatro provas documentais. Primeira prova documental, então. Documental em sentido estrito. Qualquer papel, um copo, poderia ser uma prova documental. Quando eu falo de prova documental, eu estou falando de qualquer objeto palpável. Documental em sentido estrito. Qualquer objeto palpável é a prova documental. Então muita atenção em relação a isso. O professor advogou num caso onde um noivo colocou uma taça de champanhe no bolso e caiu. E perfurou a sua poxa e veio a óbito. Então a família processou o buffet querendo uma indenização milionária. Aquela taça, mesmo no processo cível, indenizatório, ela foi objeto de prova, foi objeto de análise, objeto de perícia. Então é uma prova. Tudo que eu consigo pegar é palpável, é prova documental em sentido estrito. Nós falamos de prova documental em sentido estrito. Não podemos esquecer, então, da pericial. O laudo pericial é uma prova documental em sentido estrito. Não podemos esquecer também, e isso é muito importante, da ata notarial, que é uma prova documental em sentido estrito. E a inspeção judicial do juiz. Por mais que a gente peça, e muitas vezes o juiz ou a juíza não faz inspeção judicial, pede para alguém fazer, normalmente o oficial de justiça, mas é uma prova importante, uma prova que deve ser levada em consideração. Então nós temos duas provas que o advogado, a advogada, para que exerça uma advocacia de alta performance, precisa conhecer a prova oral, ou melhor, orais, testemunhas e depoimento pessoal das partes. Essas provas serão apresentadas dentro de uma audiência de instrução ao julgamento. E do outro lado, as provas documentais. Documental em sentido estrito, a primeira. Documental pericial, a segunda. Inspeção judicial, a terceira. E a quarta, a ata notarial, que é feita por um tabelão de notas e é reconhecida como prova também. Tá bom? Então muita atenção em relação a isso. Quando nós falamos de audiência, gente, nós precisamos saber que nós temos quatro audiências importantes. A audiência de saneamento, é uma audiência pouco agendada, mas quando é agendada, o juiz ou a juíza marca essa audiência para tirar uma dúvida antes do seu devido julgamento. Sanear, não tem o despacho de saneador? Eu falo que é martelar o bife para fritar, para ficar molinho, né? Então, o despacho de saneador é preparar o processo para julgar. Essa audiência de saneamento é preparar o processo para julgar. Algumas dúvidas que o juiz ou a juíza queira tirar antes de julgar. Nós temos também audiência justificativa, justificação. É uma audiência esquecida, mas muito importante. Ela acontece, é muito comum, nas ações processórias. Nós sempre vamos ter essa audiência nas ações processórias. Essa audiência é eficaz, é interessante, por quê? O juiz ou a juíza, o Poder Judiciário, vai analisar se a posse é velha ou a posse nova. Então, a audiência justificativa é para dar a tutela antecipada em relação à desocupação do imóvel invadido, nas reintegrações de posse, na manutenção e no interdito proibitório à ação preventiva. Nós temos também a audiência de instrução de julgamento, que eu já tinha falado, é audiência para apresentação das provas orais, testemunhas e depoimento pessoal, e não vamos esquecer da audiência de conciliação, que também é uma audiência muito importante, conciliação e mediação, mediação e conciliação, que é também uma novidade do CPC. Então, quatro audiências nós precisamos dominar. Nunca fazer uma audiência sem ler o processo, sem tomar nota, sem pensar nas perguntas que vão ser feitas. Você vai fazer uma audiência de ação processória, você tem que provar a posse do seu cliente. Você vai fazer uma audiência de uma ação processória, você tem que provar a data do esbulo e a turbação, a data da invasão, tudo isso é muito importante e eficaz para o sucesso da demanda, para que você tenha sucesso, de fato, em relação ao processo. Então, isso é fundamental. Nós trabalhamos, então, aqui, até o momento, com as formas de honorários de advocatício. Falamos do contrato de honorários, que, em regra, pode ser verbal, mas deve ser escrito pela complexidade do serviço da relação advocatícia. Falamos também da tabela da OBE, que tem que ser utilizada, sob pena de infração ética. Falamos dos principais procedimentos, o procedimento comum, o residual, mais utilizado. Falamos do procedimento de execução, que é um procedimento que eu tenho que ter um justo título, eu tenho que ter um título executivo extrajudicial ou um título executivo judicial. Falamos também do procedimento especial. Falamos das principais audiências, que são quatro audiências, e muitas vezes a gente não aprende na graduação, não aprende na faculdade, infelizmente. Então, são assuntos importantes, pertinentes, que eu quero trabalhar com você. Conversamos aqui, dentro das peças, tanto na inicial, na contestação, no recurso. É muito importante trabalhar com imagens. Não virar um gibi, né, gente? Não virar um gibi. Mas é muito importante trabalhar com imagens. Hoje, o processo é digital, é importante você fazer uma ação que, de fato, seja uma inicial, uma exordial, uma contestação, um recurso, mas que dê vontade de ler, que causa uma boa impressão, uma boa formatação. Cuidado com os documentos anexos. Eu vejo, o professor faz muita mentoria para advogados e advogadas, eu vejo muita gente, infelizmente, com um documento anexo ilegível, ponta cabeça. Cuidado com isso, hein? Eu corrigi esses dias o uso capião de um advogado. O advogado pegou a planta, cortou em seis, estragou a planta. Não se faz isso. Nós vamos reduzir no tamanho A4, né? Quem faz isso é a papelaria. Se o escritório não tem o maquinário para fazer isso, normalmente não tem, é a papelaria que vai fazer isso. Então, cuidado. Eu sempre falo, pensa antes de fazer as coisas, né? Isso é muito importante para que você tenha sucesso nas demandas também. Nós somos os fatores psicológicos, então, muitas vezes, o cliente envolvido com a situação, ele quer que você mencione uma ofensa, uma questão que acabe ofendendo o outro. Isso não é relevante para o processo. Explique para o seu cliente. E vamos combinar. Nunca prometa para o seu cliente que é causa ganha. Não existe causa ganha. É o juiz que vai julgar, mas juíza. Não sabemos o que ele pensa, o que passa na cabeça dele ou dela. Então, seja honesto e transparente com o seu cliente para que você consiga sucesso, consiga êxito na ação. É muito importante isso para que possamos ter sucesso na demanda, tá bom? Legal. Eu quero fazer novamente o convite aqui. Lembrando que a pós-graduação de Direito Civil e Processo Civil ela iniciou dia 4 do 8. Então, as matrículas estão abertas. Dá para você fazer a inscrição. Faz a inscrição, faz a matrícula. Não vai perder essa oportunidade, tá? Todas as pós aqui na Escola Superior Universitária os valores são unificados. 958, 80. Todas as pós-graduações. Todos os cursos são focados na prática, online, com aula uma vez por mês, ao vivo. Pela plataforma também. Então, é bem bacana, bem legal. Metodologia única. Você assiste de onde você quiser. Mentoria. Entre em contato com o professor Júlio. Você pode marcar a mentoria diretamente no meu site. Entra no meu site www.professorjuliocesarasanches.com.br Tá bom? Você consegue. Hoje, a divulgação é da pós de Direito Civil e Processo Civil com ênfase em Direito de Família e Sessões. Lembrando que essa pós ensina você a cobrar honorários, ensina você a precificar. É muito interessante em relação a isso. Eu peço a todos os alunos de se inscreverem no meu canal do YouTube. Toda quarta-feira tem o bate-papo com o professor Júlio. Eu trago um convidado em especial para tratar de um assunto. Inclusive, amanhã, não vai perder. Nós vamos tratar como um assunto muito importante, que é a precificação na advocacia. Tá bom? Quero lembrar que nós temos a pós-graduação em Direito Imobiliário. As matrículas estão abertas. A pós-direito registral notarial, as matrículas estão abertas também. Tem a pós-direito médico. Tem a pós-direito também previdenciário. Direito penal. Bem interessante. Vai aparecer para você aqui. São várias pós-graduações. Até de docência tem. Todas as pós. Acho que a maioria delas estão com as matrículas abertas das próximas turmas. Tá? Então, convido a você. Eu agradeço a você que acompanhou esse webinário. A intenção é isso. O webinário é sempre mais curto que uma palestra. Mas com informações preciosas. Essa é a intenção. Ajudar você com poucas palavras. Mas palavras que vão fazer você refletir. Vão fazer você ter sucesso na carreira. Em virtude de dicas que muitas vezes a gente demora para aprender. Tá bom? Eu agradeço a você. Boa sorte. E espero você na pós-graduação. Faça a pós-graduação. Você entre os melhores. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.